EY Tango Vitor, GG87 Lima Delta Aí, meu norte Aqui minha adorada M Irt Elazinha ali Vamos lá Voltando Aqui meu Europa Mais pra cá Exatamente aqui meu leste Um prédio na frente Ali ó Ali é Paulo Papaião que o Charlie Hotel Tá por ali né Paulo Olha lá, Pedreira Vem Morro dos Mineiros aqui em frente Também o Olha lá, casa de Charlie Hotel Ali, Charlie Hotel E Morro É o terceiro morro maior de São Gonçalo Com em torno de 180 metros Ali ó É o Morro dos Mineiros Famoso Vou pra cá meu sul Ok, sul aqui é fácil Perto ali ó Zumbi aqui Pessoal ali ó É, vai pra lá Santa Catarina zumbi Aí Eu venho Caminhando Congelou Aqui zumbi Aí eu venho caminhando Ó Aí eu encontro isso daqui ó Meu oeste Morto Completamente morto meu oeste né Aqui ó A São Paulo ali ó Difícil Né Meio difícil Voltando Olha lá Boa dos Mineiros Leste Água né Ali Charlie Hotel Voltando pra cá Ok Europa África né Fácil Subindo E aqui Ali minha uma pasta Minha estação Ficou fazada De 11 elementos Né Apontada ali pra Tava ali o Leste Uma de polozinho De Pra 6 metros E a galhuda Então mais lá atrás Tem uma MA6000 Não sei se estão dando pra ver ali Uma MA6000 Outra Outra Direcional Ali né No caso horizontal Pra 2 metros Tem mais A É 60680 E um monte de antenão Lá em cima Melhorando a estação De vez em quando Aí Tá bom PY1 Tango Vitor GG87 Lima Delta São Gonçalo Rio de Janeiro Brasil Um abraço pra vocês Gente